Oi pessoal, estamos aqui direto do estúdio da TV Digitalks, no Expo Digitalks, e agora a gente vai falar com o Carlos Tristan, co-fundador da Squid. Carlos, conta pra gente um pouco o que é a Squid, o que vocês fazem? Legal, a Squid, o que a gente fez, a gente desenvolveu uma tecnologia pra ajudar as marcas e agências a trabalhar com micro-influenciadores nas redes sociais. A gente é bem focado no micro-influenciador, até acho legal comentar o que é o micro-influenciador pra Squid. São pessoas pra gente que tem de 5 a 100 mil seguidores, e o legal dele é que eles têm um engajamento muito alto, porque eles falam de um assunto específico. Falando de um assunto específico, eles têm credibilidade no que eles falam. Por isso eles têm um engajamento muito alto. Então, ao invés de trabalhar com o Gabriel Aspugliese da vida, micro, macro, celebridades, a gente procura quem são pessoas que falam de um assunto, sabem do que estão falando e tem uma audiência específica daquilo. Então, o que a Squid fez foi desenvolver uma tecnologia pra ajudar as marcas a trabalhar com esses micro-influenciadores. Só que se você quer chegar na mesma audiência de uma macro-celebridade, você tem que trabalhar com escala, você tem que ter 10, 50, 100 micro-influenciadores. Não dá pra fazer um por um ali na mão, né? É, aí dá muito trabalho ficar buscando um por um. Por isso que a gente desenvolveu uma tecnologia que consegue achar quem são micro-influenciadores de sertanejo no estado de São Paulo. Então, a gente consegue buscar essas pessoas, a gente faz todo o processo, desde a identificação do influenciador, do recrutamento, ativação e monitoramento de quem está postando, quem não está postando, quem tem engajamento, quem tem performance, a gente faz todo o acompanhamento. Vocês já têm um banco de micro-influenciadores ou vocês fazem a busca e a pesquisa de acordo com a necessidade de cada cliente? Não, legal a pergunta porque hoje a gente tem uma base de influenciadores nossas, então, se alguém entra no nosso site, tem uma parte, sou um influenciador, dá pra se cadastrar lá, que é uma forma mais ágil de contatar esse influenciador. Mas, por exemplo, que nem eu comentei do micro-influenciador de sertanejo no estado de São Paulo, que foi um case que a gente fez com a Brama, a gente não tinha 100 pessoas dessas dentro da nossa base. Então, a gente fez buscas com nossos algoritmos nas redes sociais. Quem são pessoas que estão falando do meio do sertanejo ou tem seguidores do meio do sertanejo? Os algoritmos varrem, identificam essas pessoas e a gente aprova com o cliente. Pô, essas pessoas são quem você imaginava que fosse um micro-influenciador pra Brama? Ah, são, não são. A gente vai buscando essas pessoas e faz todo o relacionamento. Então, a gente envia um contrato online pro influenciador dar o aceite na campanha, dos do's and don'ts, do que ele pode fazer, o que não pode fazer. Então, a gente tem toda a tecnologia pra automatizar o processo de identificação, recrutamento e gestão dos influenciadores. Então, às vezes a pessoa nem sabe que ela pode ser um micro-influenciador e vocês encontram ela lá. Não, é verdade, porque ainda há muito disso, porque o micro-influenciador, ele não tem a profissão. Ah, eu sou um micro-influenciador. Ele tem isso como um hobby. Então, tem algumas campanhas, por exemplo, que a gente fez, que a pessoa tinha que ir a uma loja física três horas da tarde, uma quarta-feira. A pessoa trabalha, ela não consegue ir. Tem vezes que consegue, tem vezes que não consegue. Mas isso é muito legal do micro-influenciador, por ele não ser profissional, que ele tem uma autenticidade muito legal porque ele fala do jeito dele. Ele é muito autêntico. Então, por isso que quando você compara uma campanha de Facebook Ads com uma campanha de micro-influenciadores ou com uma celebridade, o engajamento é muito mais alto porque ele sabe se comunicar muito bem com a base dele pelo jeito autêntico que ele é. E isso é até o nosso propósito na Squid. Como que a gente consegue humanizar a comunicação das marcas? Como que a gente consegue trazer autenticidade para o marketing? Esse é o nosso objetivo. A gente fala muito hoje sobre bots, sobre automação, mas no fundo as pessoas querem criar proximidade com quem elas estão vendo ali mesmo, né? Não, não. Isso é muito legal. Hoje até teve uma palestra aqui no Detalks da Isabela Ventura, do Lomagy, comentando que ela mostrou um vídeo mostrando que cada vez mais o mundo vai ser automatizado, os robôs, robotização. E uma coisa que nunca vai perder, e principalmente o marketing tem que focar nisso, é na parte de criação que só o ser humano tem, na parte de intuição, criatividade. E isso nunca vai deixar de existir. Então, quando a gente fala dos micro-influenciadores, exatamente com essa estratégia de tornar o marketing mais humano, mais pessoal, não só usar o micro-influenciador como divulgação, mas a gente trabalha muito forte com as marcas, que é um conceito super estabelecido lá fora, que é, pega os conteúdos que as pessoas geraram para a sua marca, que os influenciadores geraram para a sua marca, e utiliza na sua comunicação. A gente fez um case com a Omo e a Unilever, que eles pegaram as fotos dos influenciadores, e fizeram um vídeo com as melhores fotos e vídeos, e colocaram uma propaganda na TV só com fotos de influenciadores, por quê? É uma foto com pessoas reais, então a chance de alguém ver aquele conteúdo, se identificar e falar, nossa, que conteúdo verdadeiro, é muito maior, por isso que tem esse engajamento super alto. É, parece mesmo que hoje as pessoas estão procurando mais esses conteúdos reais, a vida real, a vida do dia a dia, do que uma imagem que parece falsa até às vezes, uma vida que você nunca vai conseguir atingir aqui. Não, exatamente, até quando os influenciadores mais conhecidos, o Whindersson, o Nunes, da vida, a Felipe Neto, surgiram, foi exatamente isso, putz, a Gisele Nusa Pantene, que fala do problema que, putz, aí começaram a surgir essas meninas que traziam essa autenticidade, só que hoje elas têm milhões de seguidores, têm uma audiência muito grande, e elas vendem isso, é natural, por isso que nem sempre sai barato trabalhar com uma celebridade. Então, como que a gente consegue tornar o custo mais baixo e ter um engajamento muito mais alto? Por isso que a gente trabalha com essas micro influenciadores, embaixadores de marca, como quiser chamar, mas a ideia é de trazer pessoas reais para o marketing. Com o Bradesco, por exemplo, eles trabalham só com pessoas que têm menos de 10 mil seguidores, o mais humano possível, o mais real possível, é esse o objetivo que eles têm. E eles pegam também os conteúdos gerados pelos influenciadores e usam na rede social deles. Por quê? Para uma empresa de serviço, igual o Bradesco, as pessoas usam as redes sociais como se fosse um saque 2.0. Ah, meu cartão não está funcionando, fui na agência, peguei fila, e eles usam a rede social com o objetivo errado. Mas quando o Bradesco começa a usar fotos de pessoas reais na rede social dele, ela vai humanizando o marketing, as pessoas percebem isso, e fica muito mais natural a comunicação dela. Então, funciona muito bem. Legal. Eu conversei agora há pouco com a Thalita, a menina executiva, ela é influenciadora, e ela também trabalha nessa área. E a gente estava conversando sobre como que as pessoas acabam virando... Ah, tem muita gente hoje que quer ser um criador de conteúdo para poder ser um influenciador e tal, mas às vezes é só para ganhar brinde. Como que esses micro influenciadores estão vendo essa questão da monetização do conteúdo que eles produzem? Não, legal. Legal a pergunta, porque tem muita gente que não sabe quem é influenciador, como você comentou, que a gente acaba achando pelos algoritmos, e tem gente que quer ser influenciador porque quer ganhar de qualquer jeito o brinde. Ah, não. Nossa, eu consigo ganhar dinheiro com o meu Instagram postando foto? Consegue, mas você tem que falar de um assunto específico, você tem que ter propriedade daquilo que você está falando, você tem que ter uma base de pessoas que entende, confia, interage com você. Então, não é só, nossa, vou fazer um Instagram, vou comprar like seguidor. Não, com a gente, por exemplo, não funciona. Nossos algoritmos, a gente tem, por exemplo, uma lista de black hashes, que a gente chama, que são hashtags, assuntos que as pessoas colocam, que é para comprar like, comprar seguidor. Então, se a pessoa usa isso, o nosso algoritmo corta, ela nem vai aparecer para a gente. A gente quer pessoas autênticas, que tenham seguidores de fato. Por isso que com tecnologia a gente consegue medir métrica. Então, uma métrica muito interessante é a taxa de engajamento. Ou seja, não adianta ter muita curtida ou muito seguidor. Quanto de fato daqueles seguidores ela engaja nas médias de post dela? Ou qual que é o índice de conversação dela? Ou seja, quando ela faz um post, quanto daqueles comentários na foto sobre aquela marca foram relevantes para a marca? Então, essas métricas vão ajudando a atendibilizar, a encontrar de fato os micro influenciadores de verdade. Não só pessoas que fazem, nossa, eu quero ser um micro influenciador porque é muito legal, quero trabalhar de casa postando foto no Instagram. Não é bem assim. É cada vez mais, tanto as pessoas, quanto as empresas têm que ser relevantes para o público. Sim, sim, não, cada vez mais. Mas a gente está crescendo bastante. Acho que as pessoas, e é um papel nosso das empresas que tecnologia, hoje a Squid não é agência, a gente é uma tecnologia, a gente é uma plataforma para ajudar as marcas. A gente tem que ajudar a educar esse mercado, a gente tem que mostrar como funciona, o que não funciona, quais são as boas práticas. A gente tem trabalhado bastante isso para fomentar o mercado, amadurecer o mercado, porque é uma coisa muito recente. Esse marketing de influenciadores, que é um influencer marketing lá fora, começou a surgir forte a partir de 2012. Então, é muito recente. E não dá para você saber daqui a um, dois anos como é que vai ser. O Brasil, então, ainda é muito novo. É mais recente ainda. Por isso que a gente fala que a gente está surfando a crista da onda, porque está todo mundo falando disso, os principais meios de comunicação estão falando disso, e a gente está conseguindo aproveitar esse burburinho que está acontecendo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que entregar resultado para os clientes. Então, a gente vai aprendendo junto, a gente apresentou hoje também um case com o Compracerta, que é o e-commerce da Consul e Brastemp, da Whipple, como que a gente consegue trabalhar micro influenciador para gerar venda para o e-commerce na veia. Quanto que a gente consegue, e a gente consegue mostrar quanto que cada um gerou de venda para o e-commerce. Isso é incrível. Porque o e-commerce quer ROI, né? Nossa. E às vezes você fala de conteúdo, não, o ROI. É, não. Porque quando você fala de influenciador, sempre vai ter o branding associado, sempre vai ter o awareness da marca associada. Só que o e-commerce, não adianta você falar só disso. Você tem que trazer o ROI, tem que trazer venda para ele, tem que gerar tráfego. Então, tem algumas boas práticas, cupom de desconto, link parametrizado, cookie para o influenciador. Tem algumas práticas que a gente faz para e-commerce. Tem algumas práticas que não, para usar o Omni Lever, que é branding, que é awareness, que é a propaganda dela na Globo. Então, são motivações diferentes. E a gente vai adaptando cada estratégia para cada cliente. E não tem certo ou errado. A gente vai testando com o cliente, vai vendo o que dá certo. E a gente tem, lógico, as boas práticas, mas até para o micro influenciador, quando a gente trabalha com uma campanha, por exemplo, com 20 pessoas mensalmente, todo mês a gente muda uma das pessoas que não performaram, que não compreendam com o requisito da campanha. Porque no fundo, no fundo, você está trabalhando com pessoas. Não é uma mídia programática que você seta, ah, eu quero pagar X reais por banner, por clique. É diferente, você está trabalhando com pessoas. Então, existe esse trabalho, até por isso que a Squid, hoje não é só tecnologia. A gente tem tanto a nossa tecnologia, como o nosso time de operação, os nossos Squiders, que entram em contato com os influenciadores, fazem todo o relacionamento, porque você tem que lidar com pessoas. É igual a qualquer relacionamento, você tem que falar com essas pessoas e exige esse trabalho manual também. Legal, muito bacana. Obrigada, Carlos, pela sua participação. E é isso aí, gente. Continue acompanhando aqui as nossas entrevistas na TV Digitalks, direto do Expo Digitalks. Obrigado. Obrigado. Obrigado.